Você sabia que eu não faço o meu canal pessoal, ele tá parado... Vou voltar com ele agora, mano. Mas o meu canal pessoal tá parado há um ano? Por causa do algoritmo do YouTube? Tô contando isso aqui em conteúdo pela primeira vez, viu? Só alguns amigos próximos sabem por quê. Mas por quê? Posso te contar? Seguinte, mano, meu canal foi blacklisted. Meu canal foi blacklisted do YouTube. Eu upo o vídeo lá, o vídeo já recebe várias coisas assim e não deixa eu postar. Caramba, sério? Qualquer vídeo que eu upo, eu pego para testar, eu pego e upo em outro canal meu, né? Que eu tenho fora da caixa, tenho Jogando Jogos, que eu tô também para reativar agora. Mas enfim, eu vou lá, upava o vídeo no Damianizando. O vídeo era blacklisted. Fiquei assim, caraca, sei que ela falei com o YouTube e ninguém sabia responder o que era. Não tô vendo, nunca sabe. Aí eu corri atrás, mano. Corri atrás desses tempos aí, porque, pô, um ano sem postar no canal pessoal, né? Só fazendo conteúdo para os meus outros canais de tecnologia, fazendo conteúdo para o canal da Ubi, pá. Eu falei, pô, sinto falta às vezes, né, de fazer um vídeo no meu canal, trocar uma ideia com a galera, uma coisa mais pessoal, sabe? É, basicamente fazer o que eu quiser, né? Damianizando eu faço o que eu quiser. E aí eu peguei, mano, uma ferramenta lá, apaguei a ferramenta, apaguei a ferramenta. Que a ferramenta analisa tudo que é visto como um red flag para o algoritmo do YouTube atual. Por favor, me fala o nome dessa ferramenta que eu preciso urgente para passar no meu canal. Martel, é aviso, viso, viso. Ah, mas a viso é antiga já, né? Ela tá melhor? Tá bem melhor, tá muito foda. A gente quer da BBTV. É, a gente tem aviso. Aí eu rodei lá a viso. Tá usando inteligência artificial agora. Aí eu rodei a viso. Calma, mano. Eu rodei a viso no meu canal do YouTube. Vou rodar a viso hoje. Roda a viso no seu canal, manda ela analisar. Ela fica lá um tempo analisando, aí ela mostra todas as red flags. O meu canal, eu acabei descobrindo, cara, que o meu canal tava blacklisted no YouTube porque o meu canal tava cheio de sexo. Como assim sexo? Sexo. Como? Todos os meus vídeos tinham sexo. Paródia de sexo? Alguma coisa o quê? Tag? Não entendi. Meu canal todo tinha sexo. Clickbait? Não, não. Que na minha descrição tinha lá. Segue a sexo. E a agenda do canal? Segue a sexo. Isso aconteceu também no Instagram. Segunda a sexta. Ah, mentira. Sabia que também aconteceu no Instagram. Caraca, bom saber. Sério? Que foi por causa disso, mano? Sexta-feira fodeu muita gente. O meu... No Instagram também. O sextou. Sex to you. Também. No Instagram. No localizam, né? As plataformas localizam. O algoritmo, ele deu red flag no meu canal inteiro por causa do segunda a sexta. Meu Deus, velho. Meu Deus. Sexta-feira. E aí você não parou? Tinha parado? Agora você rodou e tá afim de voltar? Não, eu tô limpando, né? Meu canal. Tô mudando as inscrições de todos os vídeos. E aí tem que dar um tempo de respiro pra ele. Aí agora em novembro, novembro e dezembro eu tô voltando. Tchau.